O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede e Perfeitos O homem de bem O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza Nós estamos cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade na maior pureza sem nenhuma isenção de sentimentos sem nenhum ressentimento com um verdadeiro sentimento de amor uns pelos outros É para nós olharmos para nós mesmos e fazermos essa comparação esse julgamento íntimo de nós mesmos Estamos Então ainda não somos um homem de puramente de bem Estamos tentando ser um homem de bem Logicamente que não podemos desistir devido a algumas de nossas fraquezas Temos que sim olhar, vigiar e orar para que a gente suporte as tentações para que a gente suporte os meandros que aparecem no meio do caminho para que a gente possa então ser um homem de bem ser uma pessoa de bem Porque todos nós temos a necessidade de nos aperfeiçoarmos de nos melhorarmos O convite do Cristo é um convite para que a gente aprenda os valores da alma E compete a cada um de nós Procurarmos integrarmos com as leis divinas para que a gente possa então seguir o nosso caminho com mais tranquilidade com mais determinação Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo perguntará se violou essa lei se não praticou o mal se fez tudo o bem que podia se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil se ninguém tem qualquer queixa dele enfim se fez a outra em tudo que desejara que lhe fizessem E aí Começou a ampliar os conceitos E aqui pede que a gente faça um exame de consciência Porque se a gente procura fazer esse exame de consciência se a gente interroga a nós mesmos se nós agimos de forma compatível e coerente com as leis divinas Certamente nós estaremos colocando como metas para nossas realizações caminhos mais condizentes com as nossas necessidades evolutivas E é essa necessidade evolutiva que vai fazer com que a gente cresça vai fazer com que a gente impulsione a nossa própria evolução para uma condição melhor para a condição de nos aperfeiçoarmos Procuremos, pois entender como devemos caminhar de que forma devemos interagir uns com os outros no nosso caminho existencial para sermos realmente melhores E mais a gente deve estar sempre fazendo uma varredura nas nossas condutas nas nossas ações nas nossas tensões internas para que a gente possa cumprir esses pequenos detalhes que estão aqui E tem mais não é só nesse parágrafo não Então vamos Deposita fé em Deus na sua bondade na sua justiça na sua sabedoria sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete a vontade em todas as coisas Mais um momento que a gente tem para fazermos as devidas reflexões Procurar entender Procurar caminhar Procurar observar Para ver se nós estamos realmente cumprindo com as determinações divinas e se estamos principalmente sendo fiéis a Deus tendo fé em Deus confiando na sua bondade na sua justiça na sua sabedoria e principalmente na sua misericórdia para que a gente possa agir com segurança E lembrando que tudo que nós fazemos para obtermos o sucesso temos que ter essa permissão divina Temos que pedir ao Pai de amor e de misericórdia que nos dê força que nos sustente que nos impulsione para essas realizações Tem fé no futuro? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais Mais um motivo que a gente tem para fazer as grandes reflexões da vida Nós acreditamos em um futuro melhor? Nós acreditamos em um futuro de luz? Um futuro realmente promissor? Ou apenas ficamos cogitando de possibilidades cheio de pessimismo? Precisamos plasmar o bem Precisamos plasmar as coisas boas os grandes ideais Sabe que todas as vicissitudes da vida todas as dores todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar Então tem uma série de contratempos que nós deparamos ao longo da nossa existência ao longo da nossa vida Esses contratempos fazem parte do nosso processo evolutivo Esses contratempos fazem parte do nosso processo de aperfeiçoamento ou de aprimoramento E é com isso que nós vamos então procurar entender como devemos agir procurar entender de que forma devemos nos interagir e procurarmos então trabalhar pelo bem fazer o bem onde quer que estejamos Porque as vicissitudes que nós passamos as dores que deparam ao longo do caminho fazem parte das provas e das expiações que todos nós temos que passar todos nós vamos deparar com elas todos nós vamos encontrar com esses problemas pelo longo da nossa caminhada Então nós temos as provas que são aqueles testes para ver se a gente vai passar ou não e temos as expiações situações impostas que você vai passar queira ou não Então portanto nós estamos em um planeta em via de regeneração À medida que você entra na regeneração as provas continuam existindo as expiações se tornam cada vez mais escassas e a regeneração se faz pelo restabelecimento da sua integridade moral segundo os princípios cristãos Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma retribui o mal com o bem toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça Então nós temos que procurar entender que a tudo que nós vamos fazer enquanto estamos sendo verdadeiramente cristãos tem que estar sempre enquadrado no evangelho de Jesus E essa mensagem que Kardec deixa para nós ela tem uma uma conotação muito ampla ela amplia os conceitos para que a gente então tenha mais discernimento tenha mais condições de agirmos com perseverança e principalmente com a razão cristã à frente de cada um de nossos atos Estamos agindo assim estamos colocando princípios cristãos sempre ao longo do nosso caminho faz necessário fazer a sua observação faz necessário tomarmos as devidas providências para estarmos melhores para estarmos em melhor condição frente às adversidades que a vida pode nos oferecer fazer o bem se esperar pagar alguma e retribuir o mal com o bem isso é uma das essências do cristão Encontra satisfação nos benefícios que espalha no serviço que pesta no fazer ditosos os outros nas lágrimas que enxuga nas consolações que prodigaliza aos aflitos seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse o egoísta ao contrário calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa e aqui nós temos que ter um certo cuidado porque conforme está aqui nós temos que fazer o bem extensivamente sem se preocupar com aquilo que nós estamos gastando mas nós temos um salário que é finito então nós temos a nossa renda que nós temos compromissos familiares sociais que nós temos que cumprir nós temos que pagar as nossas contas então daquilo que sobra você tem que saber doar quando ele fala para não contar as perdas decorrentes que você fala assim poxa vamos dar só um exemplo numérico eu doei mil reais aí fica todo feliz que eu doei mil reais passado uns dias você vê aquela bicicleta chique que você queria comprar para dar de presente para o seu filho para vocês fazerem um passeio pelo campo pedalando aí você olha poxa as duas bicicletas custam mil reais e eu doei aquele mil reais então nesse momento você está medindo e ficando com pena do que você doou é nesse sentido então você doou você doou acabou você não tem que ter pena do que você doou você vai fazer com consciência de que aquilo ali você doou e pronto não tem que reclamar porque você doou mas lógico que nós temos que saber os limites nós temos que saber quanto eu posso disponibilizar do meu rendimento para que eu possa doar tem gente que doa 5% tem gente que doa 10% tem gente que não doa nem 1% cada um com a sua consciência com as suas possibilidades e com a finalidade de ajudar ao próximo de procurar fazer o bem de procurar ajudar mutuamente os seus semelhantes o homem de bem é bom humano e benevolente para com todos sem distinção de raças nem de crenças porque em todos os homens vê irmãos seus é importante que a gente passa a entender que todos nós somos irmãos não importa em que cor de pele estejamos em que raça estejamos não importa se somos dessa ou daquela raça dessa ou daquela etnia e a discriminação por etnia ainda mais complexa porque às vezes as pessoas são brancas de olhos azuis mas elas não se entendem porque uma é de etnia A outra é de etnia B e assim vai por aí afora uma série de preconceitos que as pessoas muitos guardam em si e esse preconceito é que a gente tem que descartar tem que desfazer dele e começamos a ver que todos nós somos filhos de Deus não importa que raça que etnia você esteja você é filho de Deus e nós brasileiros nem raça temos porque nós somos uma mistura de várias e várias raças o povo latino em geral é uma mistura do árabe do judeu do espanhol do português do índio do negro e dos nórdicos que também foram aportando por aqui foram misturando mistiçando então na América Latina em si nós somos todos multirraciais ou enraçados como queiram porque não temos raça e também não temos etnia porque somos todos misturados importante isso para a gente porque já é um preconceito a menos que nós vamos ter respeito os outros nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam se a pessoa não pensa como eu tudo bem o pensamento dela a gente talvez vai ter menos assuntos mas muitas das vezes tem até mais porque se a gente souber conversar civilizadamente um fala o seu ponto de vista o outro fala o outro ponto de vista e assim o assunto vai crescendo civilizadamente ganhando contornos e ambos saem aprendendo é importante saber fazer esse diálogo em todas as circunstâncias toma por guia a caridade tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas que fere com seu orgulho o seu desprezo a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento uma contrariedade ainda que ele gire quando a pode evitar falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor então nós precisamos aprender isso nós temos que ter por guia a caridade nada de palavras que firam nenhumas palavras que sejam maléficas malévolas é o que firam o orgulho do outro procurar sempre criar ou a suscetibilidade do outro procurar sempre criar meios e mecanismos a que as pessoas ajam com mais amor com mais respeito com mais solidariedade e qualquer ideia de fazer mal alguém nós temos que recusar veementemente não temos que criar sofrimento para os outros criar prejuízo para os outros nem sequer uma contrariedade nós temos que fazer com que as pessoas tenham prazer de viver em paz e de conviver bem uns com os outros porque se as pessoas não souberem criar todo esse padrão de sentimento elevado todo esse padrão de respeito uns pelos outros como vai querer ter a clemência do Senhor para com o julgamento de suas faltas para com o julgamento de seus erros nós precisamos então aprender a ter mais disciplina aprender a ter mais respeito uns pelos outros não alimenta ódio nem rancor nem desejo de vingança a exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme haver perdoado perdoar é uma das coisas mais complexas para o ser humano porque durante milênios nós fomos criados e educados para tomarmos ações e reações praticamente animalescas durante milênios foi assim depois Moisés colocou dente por dente olho por olho se for um olho for um outro se quebrou um dente quebrou um dente para não tomar uma atitude muito extravasada muito ampla e ao longo das nossas existências ao longo da nossa caminhada nós vimos criando um problema para um benefício para o outro agindo segundo as nossas necessidades evolutivas segundo as nossas possibilidades de realização mas é importante que saibamos entender que precisamos construir um mundo de paz e de fraternidade para todos nós e para construirmos esse mundo de paz e de fraternidade nós precisamos ser úteis ao bem precisamos ser trabalhadores do bem precisamos ser aquele que edifica aquele que trabalha aquele que constrói e para isso um exemplo máximo é Jesus que perdoou a todos os seus orgóis pai perdoa-os eles não sabem o que fazem e ele não estava numa situação tranquila nem dentro de uma prisão ele estava pregado numa cruz no extintor do sofrimento já não aguentando mais tanta dor e é por isso que todos nós temos que pensar e lembrar sempre de Jesus quando qualquer desejo de vingança e qualquer sentimento de ódio de rancor vier ao nosso encontro lembrando do mestre diante de uma cruz pregado uma cruz ele foi todo amor ele foi todo doação então nós precisamos ser amor ser doação é indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo atire a primeira pedra aquele que se achasse em pecado condenar com veemência as fraquezas alheias e os defeitos alheios é assumir que tem também esses defeitos Jung faz várias comparações que nós não toleramos no outro uma delas é essa aquilo que nós carregamos conosco a Siti Noye aliás Masahara Taniguchi ensinou-nos que nós vemos nos outros o nosso espelho aquilo que a gente menos gosta em nós é aquilo primeiro que a gente identifica no outro e certa vez um espírito que era terrivelmente perseguidor a mim chegou fazendo várias colocações dentro do ponto de vista dele da ótica dele e ele mostrou que nós éramos muito iguais quando chegou no final daquelas de todas aquelas colocações torturantes de você já estar no limite do sofrimento ele falou assim viu para você infligir isso você acha muito bom você acha certo agora quando isso é infligido em você aí você muda de ponto de vista você muda de ideia em partir dali eu comecei a entender que todos nós somos assim achamos muito boas as nossas ideias para infligirmos-las aos outros mas quando por algum motivo essas ideias vêm para serem infligidas em nós nós nos recuamos nos desesperamos nos constrangidos portanto lembrar que as fraquezas alheias devem ser respeitadas porque todos tem as suas fraquezas todos tem as suas tendências da mesma forma não devemos lançar anátema em quem pensa diferente de nós nós precisamos refletir sobre como temos agido refletir sobre como agimos frente às adversidades do nosso próximo nunca se comprais em rebuscar os defeitos alheios nem ainda em evidenciá-los se a isso se vê obrigado procura sempre o bem que possa atenuar o mal saber fazer atenuar o mal é um ponto de extrema importância para cada um de nós saber fazer atenuar o mal que possa estar acontecendo é de grande sabedoria às vezes a gente vê dentro de uma família dois irmãos discutindo vem o terceiro que às vezes nem se inteira direito do assunto são chamados julgamentos e pumba faz aquele auê bota lenha na fogueira joga gasolina no fogo conforme a gente diz aí no dito popular e aquilo vira um tormento agora se a pessoa chegar e falar assim espera aí o que está acontecendo qual a sua reclamação aí o outro vai lá faz a reclamação qual a sua reclamação o outro faz a sua reclamação quem está de fora está de sangue frio vai poder achar as interseções vai poder achar os pontos de fortalecimento dos seus sentimentos é isso que vai fazer a grande diferença é isso que vai nos impulsionar é isso que vai fazer com que cresçamos é isso que vai fazer com que estejamos em condições de melhor servir ao nosso próximo e também logicamente servir a Deus então antes de achar um defeito alheio diante das situações seja um mediador para achar valores estudo suas próprias imperfeições e trabalhe incessantemente em combatê-las todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte se alguma coisa lhe traz em si de melhor do que na véspera cada dia devemos procurar sermos melhores do que já fomos cada dia devemos procurar agir com mais compatibilidade daquilo que já fomos faz-se necessário caminharmos para o empreendimento para estabelecer o empreendimento do amor e da paz em nossas almas faz-se necessário começarmos a estabelecer as metas que nos conduzem ao Pai faz-se necessário começarmos a conduzir a nossa caminhada no sentido evolutivo no sentido de nos aprimorar no sentido de fazer prevalecer em nós os sentimentos verdadeiramente cristãos que devem existir norteando nossa vida norteando nosso sentimento para que a vida sempre traga para nós as oportunidades de sermos melhores as oportunidades de realizarmos todo o bem possível por isso nós temos que combater as nossas tendências imperfeitas e fazer com que a cada dia nós tenhamos a disciplina de fazer uma autoanálise do que eu já pude melhorar ontem para que eu posso melhorar mais ainda hoje essa é a caminhada do verdadeiro cristão que procura dar valor às coisas do espírito sim mas não procura dar valor ao seu espírito nem a todos os seus talentos a expensas de outrem aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros então aqueles valores que nós temos devemos guardar para conosco aquelas conquistas que nós temos devemos reservar para nós e quando estivermos diante de alguma situação do outro sabemos fazer valer as qualidades que o outro também possui porque muitas das vezes a gente acaba por querer sim vai descer de algumas qualidades e as pessoas sempre tem a tendência de agir de forma a criar problemas para os outros e é isso que nós temos que banir da nossa caminhada banir da nossa existência não se invadece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser lhe tirado toda a nossa caminhada tudo aquilo que a gente vem a fazer tudo aquilo que venhamos a realizar aqui na terra por mais pomposo que sejam nossas conquistas pode ser retirado de uma hora para a outra tudo aquilo que nós fizermos para caminharmos buscando realizar as coisas boas buscando realizar o bem de uma hora para a outra pode nos ser retirado se nós não formos vigilantes ao bastante para sabermos respeitar as regras de conduta de uma consciência tranquila aquilo que Deus espera de nós tenhamos pois a consciência de nossas responsabilidades pessoais porque no futuro todos aqueles que tomarem ações e atitudes negativas ações e atitudes que venham prejudicar o outro se colocarão na condição de prejudicados queira ou não a justiça divina o reeducará usa mas não abusa dos bens que lhe são desconcedidos porque sabe que é um depósito de que terá de represtar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões tudo aquilo que nós temos não vai ser não deve ser usado como meios de nós criarmos os devidos problemas ao longo da nossa existência precisamos aprender a saber fazer valer os bons sentimentos precisamos saber valer os bons ideais precisamos saber fazer valer as nossas ideias superiores porque somente construindo esses ideais superiores para nós é que nós vamos edificar verdadeiramente o bem que nós vamos edificar verdadeiramente os ideais de amor de paz e de fraternidade se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens trata-os com bondade e benevolência porque são os seus iguais perante Deus usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram se você é chefe trate com bondade o seu subordinado se você está na posição de comando saiba agir com bondade saiba se impor saiba fazer valer a sua autoridade mas também saiba fazer valer a sua bondade precisamos aprender precisamos procurar construir um mundo de fraternidade um mundo de luz mas para tudo isso faz necessário saber que cada um de nós temos um compromisso a seguir cada um de nós temos um compromisso a estabelecer as metas cristãs para nossa existência e para isso não temos que tentar esmagar o outro com nosso orgulho com nossa arrogância com nossa vaidade precisamos então saber tratar um outro com bondade e foi com isso fazer com que nossos subalternos se sintam bem na nossa presença se sintam bem diante de nós não procurando esmagá-los não procurando torturá-los procuramos então procuramos então fazer com que todos nós tenhamos condições de trabalhar para que o bem se estabeleça em nossas vidas o subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los com ansiosamente essa é a parte principal que nós devemos fazer essa é a parte principal que nós devemos procurar colocar em prática esses ensinamentos do homem de bem são aqueles que nós devemos procurar valorizar sempre ao longo da nossa existência esses sentimentos que nós devemos procurar fazer valer ao longo da nossa caminhada precisamos pois entender a importância de fazer o bem a importância de nos educar para o bem seja como uma autoridade seja em qual cargo a autoridade estiver ou como subalterno em qual situação o subalterno estiver saber valer o respeito incondicional uns aos outros finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza como quer que sejam respeitados os seus e aí entra um outro detalhe como respeitar as leis da natureza você tem feito uma coleta seletiva dos seus descartáveis tem separado metal papel plástico descartável úmido tem colocado tudo separadamente ou você joga tudo de qualquer maneira no lixo é lixo não é descartável e descartável é aquilo que pode alguma coisa pode servir para reciclagem pode servir para reaproveitamento portanto nós temos que começar também a respeitar a natureza porque está nas leis da natureza que o homem deve preservar o seu meio ambiente que se nós não procurarmos preservar o nosso meio ambiente nós vamos nos destruir a todos portanto meus irmãos é um conjunto de valores que nós temos que desenvolver ao longo da nossa existência para que sejamos sempre dispostos em condições de fazermos o melhor e o melhor nos impulsionará pelos caminhos que precisamos percorrer não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz aqui são pontos de reflexões importantes para nós fazermos o nosso dia a dia nós devemos refletir em que nós estamos acertando em que nós estamos falhando em que nós estamos construindo e o que nós estamos deixando de construir para que o nosso amanhã seja sempre radioso cheio de paz e de esperança estejamos conscientes estejamos cientes das nossas responsabilidades das nossas ações e procuramos assim fazer realmente o melhor para que o melhor nos impulsione para que o melhor esteja sempre caminhando junto de nós para as grandes realizações do espírito imortal muita paz a todos que Jesus nos abençoe e nos ilumine que nossas casas nossos lares nossos familiares nossos companheiros de trabalho nossos colegas de tarefa e até mesmo os nossos inimigos seja abençoado pela luz do amor pela luz da fraternidade para que possamos aprender ao longo dessa existência caminharmos com mais respeito com mais responsabilidade perante as leis que regem nossas vidas e aí o o o o o Obrigado.